Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Dobre Galera, hoje eu tenho que trazer para vocês aqui, cara, mais notícias quentíssimas sobre Black Mirror Fukong Jogo do estúdio chinês Game Science que foi revelado aí de surpresa, cara, pegou todos nós aqui De supetão por apresentar um aspecto gráfico incrível, mecânica de gameplay muito fodas também E a IGN da China fez uma visita ao estúdio, uma entrevista com o pessoal lá que tá desenvolvendo o jogo, entendeu? E trouxeram mais detalhes, rapaz, o negócio vai ser incrível, tô ficando cada vez mais empolgado com esse jogo Mas antes de mostrar tudo pra vocês, vocês já sabem, né? Deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreva aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativam, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site, Camilou.net, que tem notícias lá de games, reviews de games também e muito mais da cultura nerd de modo geral E a nossa plataforma roxa de lives, cara, também, pra vocês conferirem essas transmissões ao vivo deliciosas ali Uma interação mais próxima conosco e também nossos grupos do Telegram e do Discord que estão aqui embaixo no comentário fixado, beleza? Então vamos lá, galera Nessa entrevista que a IGN fez com os desenvolvedores de Black Me Fukong, eles levantaram nada mais nada menos do que 19 detalhes Eles até fizeram tópicos ali, eu vou deixar o link da notícia na descrição pra que vocês possam conferir na íntegra, entendeu? E eu vou ler cada um desses itens aqui pra vocês Vamos lá Black Me Fukong está sendo desenvolvido há dois anos, olha só, tem bastante tempo de desenvolvimento já O objetivo da equipe é lançar o jogo no mínimo três anos a partir de agora Ou seja, ele ainda vai ter um bom tempo de desenvolvimento aí e a gente pode ver, cara, tanto no gameplay de fundo aí que vocês estão assistindo agora Quanto no primeiro que eles lançaram, que o negócio já tá num estágio bem avançado, cara, em termos gráficos, mecânicas e tudo mais E eles devem melhorar isso ainda mais Claro que eles devem ter muitas partes do jogo pra poder construir ainda, né? Então vamos esperar poder ver aí Com certeza eles devem lançar mais trailers depois também A Game Science tem como objetivo mais de 15 horas de jogo, que é um tempo bom, cara, fico muito feliz com isso A equipe planeja incluir mais de 100 tipos de inimigos no jogo final, incluindo chefes Vocês estão vendo no gameplay de fundo aí, algumas cenas de batalhas diferentes do trailer que foi mostrado lá Inclusive, no final, eu vou deixar tocar um trecho específico desse vídeo aqui Que mostra diversos inimigos gigantes que a gente vai poder enfrentar Que provavelmente devem ser bosses do jogo, né? Black Me Fukong é projetado para ser uma abordagem corajosa em Journey to the West, que é jornada para o Oeste, né? Apresentando uma versão mais complexa e sombria do conto de Sun Wukong O Rei Macaco escoltando um monge com um pergaminho sagrado Olha só, eles deram um pouquinho mais de detalhes aí E vai ser uma adaptação que eles vão fazer ali Pra poder apresentar uma versão mais complexa e sombria Já gostei desse tom aqui também, cara O trailer mostra três macacos diferentes Os jogadores terão que esperar para descobrir quem é o verdadeiro Wukong Interessante pra caramba isso também, eu já tô curioso já A área do trailer se chama Black Wind Mountain E levou seis meses para ser construída Olha só o tempo que os caras levaram só pra poder construir esse pedaço do game, cara Mas também com o primor gráfico ali E com os cuidados que eles estão tendo Pro jogo estar tão fluido daquele jeito Não é de se impressionar que eles tenham levado tanto tempo Então é por isso que eles vão levar mais três anos ainda Pra esse jogo chegar nas nossas mãos, né, cara? O tempo de jogo de Black Wind Mountain É planejado para ser de 30 a 60 minutos na dificuldade normal Será um dos níveis anteriores do jogo Quatro ou cinco versões do trailer de Black Wind Mountain foram criadas Antes que a demo que vimos fosse considerada pronta para o lançamento Olha só como é que os caras são meticulosos, hein? Antes daquele trailer chegar pra gente, eles criaram diversas versões dessa demo Olha isso, mano! A demo é totalmente jogável e pode ser jogada usando diferentes abordagens Lutando contra inimigos em vez de se transformarem em uma cigarra dourada Para evitá-los, por exemplo A gente viu isso daí realmente no primeiro trailer que eles mostraram Onde o personagem principal, ele se transforma em uma cigarra mesmo A gente vê ele voando e depois ele se transformando novamente no Rei Macaco O jogador pode usar várias transformações diferentes durante a luta contra o Boss Wolf Mais do que a mostrada no trailer Sim, cara! Se vocês verem esse trailer na íntegra Vocês verão ali Tá mostrando aí pra vocês também, né? Que ele pode se transformar de diversas formas, cara! Tá muito legal isso! Eu acredito que se eles sejam um dos primeiros poderes dele E na minha concepção, vão ter mais ainda O jogo atualmente apresenta uma área de teste apelidada de Toilet Que inclui quatro outros bosses não mostrados no trailer Black Myth Wukong é o primeiro de três jogos planejados do Black Myth Cada um baseado em contos chineses diferentes O cofundador Feng Ji quer criar um universo de mito negro Não muito diferente do universo cinematográfico da Marvel Olha só, cara! Esse último ponto aqui De eles criarem um universo não muito diferente do que a gente vê no UCM, né? É uma coisa bastante interessante Porque eles querem que uma coisa se interligue à outra, entendeu? Tipo, no final desse primeiro, por exemplo Fazer um cliffhanger pra um segundo jogo Alguma coisa que nos deixe mais na expectativa O desenvolvimento dos personagens dentro do jogo mesmo Deve ser uma coisa, assim, muito forte Eu acredito, entendeu? 30 pessoas estão trabalhando no jogo agora Os três cofundadores Todos que começaram a empresa aí Depois que eles trabalharam na Tencent O jogo está sendo projetado como um console premium Algo considerado incomum e arriscado no mercado chinês contemporâneo A equipe discutiu a terceirização de parte do desenvolvimento Para empresas que trabalham com a Naughty Dog e a Sony Santa Monica Mas decidiram não fazê-lo A Game Science está planejando contratar mais de 10 a 15 pessoas Para permitir que a empresa tenha duas equipes separadas Trabalhando no design de níveis simultaneamente Isso aí pra poder agilizar um pouco o processo, né? Que ainda tem um tempo muito longo Eles falaram que ainda tem mais 3 anos aí Até o jogo ser lançado Depois que o trailer do jogo se tornou viral A empresa viu 10 mil currículos enviados a eles Com algumas pessoas vindo ao próprio escritório Para poder pedir emprego Olha só o boom que aquele trailer de 13 minutos Causou na gente Que é o mesmo vídeo que vocês estão vendo aí nesse certo momento Enquanto eu tô falando esses tópicos aqui pra vocês E por fim, o último tópico aqui A empresa planeja ficar quieta por muito tempo Entre aspas que eles colocaram aqui Para trabalhar no jogo E não vão mostrar mais nada do jogo Até que os desenvolvedores acreditem Que o que vão mostrar é melhor do que o primeiro trailer Imaginem o nível desse negócio Sendo melhor do que o primeiro trailer Que eles já apresentaram pra gente Rapaz do céu Eu tô bastante curioso Vou poder ver mais E cara, esse trailer que vocês estão vendo aí no fundo Acabaram esses detalhes aqui Que a IGN citou Que eles pegaram nessa entrevista Vocês podem notar que A gente tem uma gama Muito grande de habilidades Pelo jeito de poder se utilizar, entendeu? A gente vê o nosso querido Rei Macaco aí Utilizando habilidades como Multiplicar a si próprio Poder bater naquele lobão Que eles comentam nesses detalhes aqui também Tem muito tempo ainda pra ser desenvolvido Muito tempo ainda pra ser lançado Mas já tá com um primor gráfico assim Uma coisa de louco, cara Digna de nova geração mesmo E dando tapa na cara de muitas empresas aí Que fazem umas coisas meio questionáveis Como a gente tem visto recentemente, né? Eu só sei, cara Que eu tô bastante interessado Poder saber ainda mais desse jogo, entendeu? Teve um trecho ali Que a gente vê ele enfrentando vários inimigos Que ele se transforma num Macaco um pouco mais parrudo Um pouco mais forte Que também ficou impressionante, cara E por essa parte Parece que nós teremos trechos ali Onde iremos enfrentar vários tipos de inimigos Ao mesmo tempo, entendeu? Eles já até citaram nesses detalhes aqui Que nós vamos ter 100 tipos de inimigos Diferença pra gente poder enfrentar, entendeu? Isso incluindo os chefes no meio desse caminho Imagina a quantidade de cenários Que nós devemos percorrer ali dentro do jogo, entendeu? Pra poder encontrar esses tipos de inimigos Eu tô muito empolgado, cara Comentem aqui embaixo Depois que terminar O que vocês acharam Se vocês estão empolgados com isso E não se esqueçam de deixar o likezinho aí embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, hein, meus amigos? Até o próximo! Até o próximo! E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho